o nosso monstrinho! Julio, você acha que você vai ganhar? não sei, isso parece legal vamos Julião! Fala gente boa, bem-vindo ao canal do Casal Nascimento, eu sou a Ana, e eu sou o Julio, e hoje é dia de desafio, mas vai ter aquele treino que vocês deram 5 mil likes no vídeo do novo McChicken eu falei McChicken, McChicken de cheddar, então agora vamos ter treino, e depois vai ter o desafio vamos começar o treino, eu estou em jejum, mas mandei um pré-treino para dar um pique maior já quebrei isso aqui uma vez, e cai para trás, mas eu acho que isso aqui é bom secaver o 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